Olá combatentes, estou aqui no Mortal Kombat, eu vou jogar Krypta com a Jade MK11, ela tá revoltada, a Jade tá dando chute bicuda em todos os adversários, ela não deixa nem um Scorpion jogar, ela mata os 3 adversários rápido. Vou mostrar pra vocês como tá insana a Jade MK11, ela não deixa nem os adversários jogar, é muito rápido, tô passando a Krypta só com ela, a Jade não deixa os adversários nem chegar perto. Vários chutes, olha o chute, só bicudão, matei 2, é rápido demais, cada combo é um chute, é bicuda no finalizador de combo, no especial, nos, nem tudo. No Brutality, bicuda em todas as formas, ela tá dando um chute direto. Tô na Krypta terceiro nível aqui, e eu não abro esses baús não, só abro isso aqui. Tô passando só com a Jade, mais nada, a Jade tá destruindo, tá amassando na Krypta. É impossível acertar algo na Jade, ela reflete os debuffs, desvia. Olha só como tá a Jade, cada vez que ela joga, ela tá só dando bicuda, é chute direto. Ele se desviou. Matei, trocar pra evitar o golpe da passiva do Raiden, que ele tira metade da vida. Matei. Tô com 14 mil corações dessa temporada aqui da Krypta. Eu quero juntar pra comprar o diamante. Vamos continuar, terceiro nível da Krypta. Aqui já é o fim do submundo. Só luta difícil. Quantos mapas será que existem na Krypta? Vamos aqui mais duas lutas difíceis. Sindel, time MK11, surdo de poder, sem poder, contra a Sindel? Ah não. Qual será a personagem feminina mais braba? Ela vai contra-atacar Jade e Nissum. Sabia. Parecia até que eu falei o nome da Jade. Ó a bicuda. Só tirão. Só bicuda. Pegar a cegueira. Ó o chute. 30 metros de distância que voa. Shang Tsung. A cegueira. Hum, não pegou a bicuda. Vou pegar esse baú não. Vamos voltar. Essa luta aqui com certeza. Mais corações. Garantido. Outro time MK11. Aqui o Shang Tsung tá mais brabo. Você vê ali que o mais difícil de matar é os que tiver com quatro equipamentos. Então esse Rain só vai ser chato pela passiva. Ó a bicuda. Não. Deu a cegueira, ó. Tchum. Pegou a bicuda. Ó a bicuda. Toma. Voou 30 metros de distância. Tem um debuff ali, ó. Bicuda. Outra bicuda. Os caras voam longe, mano. Aqui é insano. Não tem como não. A Jade tá revoltada. Só chutão sinistro. Vou botar a cadeira do outro lado. Que fica melhor. Assim. Fica perfeito. Pra não atrapalhar tanto. Agora. Olha o mapa como é que tá. Tá fácil. Essa luta aqui. As cinza. As lutas cinza. Vou dar umas dicas também aqui de clipitar pra vocês. As lutas que tão aqui, ó. Cinza. Prata. As caveiras prata. É mais difícil. Essas. Bronze. Essa aqui é bronze. Elas são mais fáceis de vencer. Eu venci duas de prata aqui. Que tinha times MK11 bem equipados. Agora essa aqui é bronze. E... É fácil. Não sei porque não tem as lutas mais bravas ainda. Que é tipo personagens de... Caveira de ouro. Não sei. Mas... Tem esses dois níveis. Sempre que você for enfrentar uma luta. Saiba vendo ali pela caveira ali. Que uma é mais difícil. Outra é mais fácil. Vamos dar a bicuda. Toma. Só chutão. Não tem nem chance o adversário. A Jade tá... Só a Jade. Não precisa nem jogar o Scorpion. A Jade... Ó. A caveira de ouro é o chefe. Então... É o nível mais difícil. Entendeu? Eu nem tinha lembrado que o... O chefe é a caveira de ouro. Então a bronze é facinho. A prata. É... Difícil. E a ouro é o chefe. Que é o mais difícil. Sempre tem um personagem que vem com mais equipamento. Mais difícil. E sempre tem um modificador. Talvez depois eu traga um vídeo mostrando todos os mapas da cripta. Não vai ajudar muito. Não vai servir pra muita coisa, mas... Vamos dar chute. Bicuda, ó. Toma. Cada combo é uma bicuda. Cada especial é uma bicuda. Quebrei o escudo dele. Bicuda. Bicuda. Tem nem chance, mano. A Jade sozinha. Solana cripta no modo ancestral. Esse aqui dá uns 50 corações. Esse é bom. Aqui não tem nada de bom. Olha. Duas lutas na diagonal. Sinistro. Agora vamos ver essa aqui. É difícil. Você vê que sempre tem um que tem mais equipamento. O Sub-Zero aqui tá bem mais equipado, ó. Três equipamentos de torre no X. E um equipamento normal. Bom. Jade. Revoltada. Vai dar bicuda. Chute. Voadora no espeito. Só chutão insano. Olha o chute. Olha o chute. Ah, deu. Deu. Eu tinha dado especial, mas. Ele fugiu. Pra mim. A Jade. É a melhor personagem do jogo, ó. A melhor personagem feminina. Pra pessoas não contrariarem e dizer. Que não entendeu errado. Que eu falo aqui. De todos os personagens que existem. Não. Podia brutalizar agora. Ele tentou encharcar. Refletiu o encharcamento pra ele. Quero matar no Brutality. Ou no combo, no chute. Porque eu poderia mandar especial agora. Mesmo já tendo duas barras de poder. Mas vencer. Mas venci. Agora. Estão chegando na final da cripta. Não tem mais luta pra fazer. com 600 corações. Vamos mais algumas lutas aqui até terminar toda a cripta. O terceiro nível do ancestral só de Jade. Espera ele puxar o passarinho ali. Bicuda. Ele tentou chegar pulando da... Não adiantou o Liu Kang. Bicuda nele. Desviei. E bicuda nele. E agora outra bicuda. Zerei. Só chutão brabo. A Jade tá sinistra. 4 baú aqui. Não vou abrir nenhum. Eu vou pra aquela luta ali. Aqui desse canto. Vamos ver o que tem por aqui. Olha isso. A Jade com menos de... 20% da vida. Vamos ver como é... Vai ser contra o Liu Kang clássico. Se deu cegueira... Pode mandar especial. É uma bicuda garantida. Chute. Entrou a Scarlet. Desviei. E bicuda nela. É só chute. O combo dela é chute puro. Bicuda. Olha o Liu Kang. Levou outro chutão. Voou longe. Desviou. Mano. Só a Jade. Sola. Solana cripta só de Jade. Sim. Aqui tem o que? Tem que ter... Baú. Ou luta. Olha isso. Aqui o mais forte. Você pode ver que é a Sindel. Porque está com 4 equipamentos. O outro aqui está com 2. Nubisabes está com 3. Mas a Sindel vai dar mais trabalho. Dois equipamentos de torres brabo. Brabo. E vamos para mais uma partida contra 3 MK11. A Jade sozinha. Será que vai? Modificador retroficação. Fight. Vai refletir o atordoamento. Bicuda. Segou. Não deu a Bicuda. Mas tirou um escudo. Nubisabes vindo. Eu dei o especial 1. Mas eu podia completar com a Bicuda. Refletiu. Ali o... Refletiu os dois especiais que ele ia mandar em mim. Ali ó. Lentidão. Imobilização. Os dois debuff. Marca da morte. Refletiu. Cegueira nele. Bicuda. Brutalizei. Só chutão. Aí ele vem insano. Hum... Cabal. Sempre tem que... Apertar o especial. Para poder combater ele. Vou entrar a Jade novamente. A melhor forma de vencer a Sindel é... Mandando especial. Porque ela não consegue usar a passiva dela. E... É isso. Acho que já acabou todas as lutas. E agora vou para o chefe final. Agora vou para a caveira de ouro. A caveira de ouro é o chefe. Olha isso. Quem é o mais difícil aqui? A dificuldade é o Cabal. Que se você bater e matar qualquer um dos outros, ele entra dando o golpe esmagador dele. Raio-X. Mais... Vamos lá. Fatal Blow. Começando aqui de Jade. Claro. Bicuda nele, Jade. Toma. Cegueira? Hum... Toma. De cegueira ele... Não funcionou. Ele mandou geladura. Refletiu para ele. Brutaliza. Isso aí. Bicuda nele. Voou longe. E... Cabal passou direto. Voou na Bicuda. Cabal vai parar na Bicuda. Só chutão insano no Cabal. Olha o outro. Bicuda nele. Toma um chute. Cabou. Sindel. Não. Jade. Massacrou os chefes. E não teve dificuldade. Não perdeu vida. Não levou debuff. Para completar aqui, vou usar os corações que eu ganhei. Para comprar o personagem diamante. E talvez se der, se sobrar... Mano, ele é o terceiro nível ainda. Aquele não era o terceiro nível. Eu vou comprar os personagens. Não era o teu final. Como o vídeo já está longo, vou para a loja aqui. Comprar. Eu vou comprar a Scarlet. Depois que eu terminar, vai sobrar corações para comprar o épico. Não dá ainda. Eu vou ter que terminar o terceiro nível. Mas... Comprando agora o diamante da cripta. Scarlet. Fria. Essa é fria de coração. Arranco o sangue. Scarlet diamante. Mais um personagem diamante para a minha conta. Brabo. Incrível. Insano. É isso aí. Gostei. E vamos deixar ela na fusão X. Em mais uma conta. Olha isso. Oxi. Ela estava fusão 1. E continuou na fusão 1. Não entendi. Ou ela estava fusão 0 antes? Eu vou rever esse vídeo, mano. Não entendi. Mas é isso. O que você achou? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri